Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Mais um capítulo surge em relação ao caso do MC Kevin. E agora, dessa vez, a companheira do MC Kevin, a Deolane Bezerra, trocou farpas e acusações com o coach do Kevin, que é o Ângelo. O Ângelo havia dado uma entrevista para o G1, onde ele cita o nome da Deolane. A Deolane se sentiu incomodada e então o Ângelo veio a público esclarecer algumas questões. Eu vou deixar a seguir tanto o que o Ângelo falou como o que a Deolane falou. Até a filha do Kevin e a mãe dele foram envolvidos nessa situação. E segundo o Ângelo, Kevin vivia um relacionamento abusivo e parece que, segundo as palavras dele, a mãe do Kevin concorda com tudo que ele está falando e, inclusive, procurou ele nos últimos dias. Fiquem agora com os vídeos. Eu juro que eu prometi pra mim mesma que eu não ia mais comentar nada disso na internet. Mas eu não tenho um minuto de paz. Até pessoas que sequer estavam convivendo comigo e com o Kevin. Até o acontecido, eu estava dando entrevista agora. Que eu não era mulher de fé, não era mulher de fato, que não entendia o que quis dizer. A minha aliança, que eu comprei e paguei, tá? Quem pagou fui eu. Por isso eu fiz o boletim de ocorrência. Porque não é por valor financeiro. É sentimental. As pessoas estão falando que se achar, que não vai achar também, que eu já sei. Só que eu vou até o fim, pras pessoas serem responsabilizadas. Tá falando que não é minha. Quem é você? Você lembra um tempinho atrás, quando eu tava lá resolvendo sobre o destrato do Kevin? Você lembra que você abandonou? O Kevin nem queria falar com você mais. Proibiu você de entrar lá. Foi outros pedidos que fez você entrar lá pra... Entendeu, querido? Foram vários... Boa noite, pessoal. Em resposta ao vídeo postado ontem pela Deolane, acerca da minha pessoa e acerca da matéria que eu respondi a um repórter do G1. Bom, eu vou mandar a resposta pra você aqui, doutora. Veja bem, todas as respostas que eu apliquei ali, foram respostas já replicadas que a dona Val já havia dado na imprensa. Desde a Ana Maria Braga até o Fantástico, tá? Então não havia razão pra você fazer esse levante. Ou melhor, você fez o levante com um único propósito, mexer com a minha imagem. Então vamos lá. Você me deu o direito de resposta, porque a gente se falou ontem e eu tô te respondendo aqui. Primeiro, todas as respostas foram dadas, são reportadas aquilo que a dona Val já falou. A respeito de se o Kevin teria deixado herdeiro, deixou sim a filha, Soraya. Se havia confusão ou não havia confusão. Quem seria a administradora? Dona Val? A mãe? Enfim, todas aquelas coisas que ela já havia respondido antes. E aí me foi perguntado a respeito, foi perguntado a respeito da aliança. Aliança como é um patrimônio, se ela for localizada, na minha ignorância, ela vai pro inventário. Só não vai pro inventário se a mãe, assim, achar por bem, a mãe do Kevin, entrega isso pra alguma pessoa de valor simbólico, tá? Que não é monetário. Mas como é uma joia e tem um valor significativo, ela é fruto de inventário, tá? Então essa é mais uma informação. Quando eu disse de casal romântico, sim, realmente era um casal romântico. E dizer que um casal é romântico, é falar mal da pessoa? Então por que eu digo que é um casal romântico? Por quê? De fato todos sabiam que vocês não eram casados e de fé também vocês não eram casados. Porque você não contraiu um matrimônio com ele. Era uma coisa superficial, né? Então se você acha que isso é uma questão de união estável, você é advogada, você tem todo o direito de fazer. Qualquer pessoa, nem sendo advogada, tem o direito de recorrer. E é isso que lhe cabe. Não dizer que você afirmativamente ficar possessivamente dizendo assim, eu era casado, eu era. E não era. Por quê? Porque as pessoas na internet veem imagens e eles fazem conjecturas. Lá em Cancun, foi um noivado. Noivado esse que o Kevin, na véspera desse noivado, me ligou. Eu estava no aeroporto pra fazer uma viagem profissional e o Kevin me ligou. Pai, eu preciso te falar com você urgente. O que foi, Kevin? Eu não quero noivar, eu estou sendo forçado. Desesperado. Eu não quero, não é isso que eu quero pra mim, não é o momento, eu não estou legal. Não é isso, ela está forçando, eu não quero isso. Eu não estou no momento, eu tenho que trabalhar e tal. Falei, beleza Kevin, fica tranquilo, você já está aí. A festa já está tudo pronto. Vai lá Kevin, fica noivo, se diverte, curte. É um momento único pra você. Eu fiz uma mentoria bacana pra ele. Não disse pra ele, não vai, não faz, foge daí. Ele estava desesperado. E isso eu vou colocar nos stories aí na frente pra vocês verem a minha conversa com ele. Por que eu vou colocar essa conversa? Porque me foi autorizado hoje pela manhã, numa conversa com a dona Val, com todo o respeito. Fui lá e falei, ela disse, Ângelo, você pode mostrar as mensagens. Você precisa de se defender. As pessoas precisam saber quem é você. Como é o seu trabalho. Das angústias, das agonias que a gente passou junto. Uma mulher, quando entra na vida de um homem, ela entra pra mudar, pra melhor. Ela entra pra edificar. E não pra dele levar o cara à loucura. O Kevin estava ficando maluco. Você sabe disso. Quantas vezes você o provocou. Quantas vezes você, em vez de ceder e de orientá-lo como um garoto, você provocou. Você chegou aí na porta do trabalho dele. Qual que é a porta do trabalho dele? Num camarote ao lado do palco dele, desestabilizando ele totalmente. Essa função de uma mulher, que queria prosperar, que queria fazer o cara crescer, não é problema meu. Mas você levou isso aqui. Obrigado. De alguém. Ele precisava de pessoas de verdade do lado dele. Uma pena não poder estar lá. Uma pena. Tá escrito. Falei pra você e pro Kevin. Quem eu vou enterrar? Primeiro. Você ou você? Ou os dois? Se lembre bem disso. Aonde essa brincadeira vai parar? Evidente que você não tem movimento nessa morte. Mas você poderia impedir. Não saísse de perto dele. Tá bem? Não bloqueasse. Não fosse pro seu quarto. Não o ignorasse. Ele precisava. E pra finalizar, Deolando. Eu deixo aqui uma memória pra você. No dia que eu levei vocês embora do hospital. Vitória no Tatuapé. Que ele entrou com o carro no seu prédio. Eu parei o carro. Se lembre bem. Se lembre bem. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.